Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo É um vídeo sobre o strike que eu levei da dona Electronic Arts, nossa gloriosa EA Produtora de jogos como FIFA, Need for Speed, Battlefield, NHL, NFL Tantos outros jogos que tem uma semelhança incrível entre si E acabou vazando uma gameplay do FIFA 19 Aquele vazamento que a gente sabe que é para a galera divulgar Então os inscritos do canal postaram isso em algum vídeo meu Dá uma olhada nessa gameplay, Baltar que eu vazou Acho que agora você vai reclamar menos da EA Teve um cara que falou isso, falei, pô, tem que ver essa gameplay Peguei e vi a gameplay e fiz uma análise Falei assim, pô, vou analisar friamente, cara Vou analisar friamente porque eu quero ver o que mudou E mudou mais do 18 para o 19 do que do 17 para o 18 Isso já era uma grande evolução E eu peguei ali e fiz uma análise E o jogo é basicamente o seguinte É o FIFA 18 com algumas poucas mudanças ali Alguns movimentos novos A gente viu um movimento de cabeça novo, uma cabeçada nova A gente viu o calcanhar novo A gente viu que a cabeça dos jogadores agora olham para a bola E eu não consegui detectar nenhuma vez a bola passando por dentro da perna do jogador Isso era uma inovação incrível do FIFA 18 E eu realmente não vi essas coisas Então já era um avanço Já era um avanço O foda é você cobrar um valor de quase 300 reais 249 reais, eu acho 239 Por um jogo que é o mesmo jogo do passado com alguns remendos E beleza O que aconteceu? Eu fiz Botei o vídeo no ar O vídeo estava lá com 3 mil visualizações 3 mil visualizações E depois de 2 horas O vídeo foi removido E eu levei um strike da Electronic Arts E olha o que aconteceu aqui Nesse strike Está dizendo que foi uma detecção manual Eu imagino Manual é o que? Alguém da Electronic Arts viu Quer dizer, procurou Viu Foi lá e fez a reclamação em cima Eu imaginei que a Electronic Arts pudesse tirar a monetização do vídeo Como a Nintendo faz Por exemplo, a Nintendo vai lá e tira a monetização do teu vídeo E foda-se Isso não impede as pessoas de postarem coisas sobre a Nintendo Eu posto coisas sobre a Nintendo aqui Muito piores, né Por exemplo, a emulação do videogame da Nintendo A Nintendo a única coisa que faz é tirar a minha monetização A Nintendo processou um canal de ROM aí Né, de Nintendo Beleza, esse é outro assunto E o que a Electronic Arts fez? A Electronic Arts foi lá e me deu um strike Eu não sei quais são as punições do strike Mas ontem eu ia continuar Uma série que eu lancei aqui no canal Que era Rodrigo Baltar, 1 mil inscritos ao vivo no FIFA Manual É uma live Onde eu fico garimpando aí os melhores jogadores Do FIFA Manual E o pessoal curtiu pra caralho Live, ficou com 300 pessoas online E... Não fiz Fiquei puto, tá? Fiquei puto pra caralho por causa dessa porra, cara Fiquei puto pra caralho por causa dessa porra E o que que eu fiz? Quando o meu canal saiu do ar Eu fui em outros canais Fui no canal do Bola Vasquez Fui no canal do Full Fui no canal... Em outros canais de FIFA que tem aí Que postar um jogo Falei, cara Cuidado que eu tomei um strike por causa desse vídeo E avisei os caras Falei, bom Avisei Se o cara vai tomar strike ou não Ele que sabe Eu não sei quais são as punições do strike Mas eu acho que não é bom Porque todo mundo reclama disso E hoje Eu fui dar uma olhada E falei assim, caralho Só o meu? Só o meu vídeo foi tirado do ar? Por quê? Não consegui entender Por que o meu vídeo foi tirado do ar? Só o meu? Só o meu? Alguém consegue entender? Bom, no ano passado Quando eu fiz um vídeo Reclamando do FIFA, né? Porque eu fiquei revoltado com o FIFA 18 Foi uma das maiores vergonhas Da história da Electronic Arts Porque o jogo não mudou nada Era o 17 Com o DirectX 12 Com um bonequinho Com o Fog Com o efeito de Fog O DirectX 12 Com um personagenzinho ali Um jogador saindo a bola sozinho Papel picado no gramado E a bola passando por dentro do pé do jogador Esse era o FIFA 18 Essas eram as diferenças do FIFA 18 Fiquei puto Óbvio que eu fiquei puto Mas Eu sou fã de futebol Eu não consigo ficar sem jogar jogos de futebol A última vez que eu fiquei sem jogar jogos de futebol Foi lá em 2010 Porque o FIFA Porque o Pro Evolution Foi uma merda E a Electronic Arts Ficava naquela porra de Não podemos lançar o FIFA Next Gen Pro PC O FIFA do PC Era o mesmo FIFA do 2002 Era 2002, 2003 Era a mesma coisa Em 2010 E aí a eletrônica Não Os PCs Gamers Não são capazes de rodar esse FIFA Next Gen Aí quando lançou Rodava até em placa de vídeo on board Quando lançou 2011 Então eu fiquei sem jogar jogos de futebol em 2010 E eu fiquei tão encantado com o FIFA Cara FIFA 2011 Que eu falei assim Caralho Que jogo de futebol é esse Toda época do ano Essa época do ano Eu ficava atrás de vídeo do FIFA Caralho FIFA 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 Cada vez que saia Eu falava assim Caralho Porra melhor Caralho 18 O 12 melhor Melhor do que o 11 O 13 melhor do que o 12 O 14 melhor Mas quando você ia jogando Você via que os mesmos detalhes Que a Electronic Arts Sempre Estavam lá E você ia perdendo ali O ânimo No jogo Quando mudou do 16 para o 17 Que aí mudou da Ignite Ignite Para Frostbite Que é a mesma engine do Battlefield Eu estranhei Primeira coisa que eu estranhei Foi o tamanho da bola Vou deixar aqui na descrição do vídeo Um gol meu Com Oba Oba Martins No FIFA 16 Vocês pegam esse vídeo E comparem o tamanho da bola Com a bola do FIFA 17-18 Vocês vão ver que a bola do FIFA 17-18 Parece uma bola de futsal Compara também com a do Pro Evolution Então eu estranhei bastante Mas eu gostei muito do FIFA 17 no início Só que comecei a jogar E no FIFA 16 tinha um problema Do FIFA 16 que mais me irritava Era que eu jogava com a câmera longe E o cursor é desse tamaninho assim Do jogador Você não via quem estava marcado De tão pequeno que era a porra do cursor Eles não consertaram Você entrava no fórum da EA Um milhão de pessoas reclamando Eles só mudaram o cursor No FIFA 17 Não consertaram A novidade do FIFA 17 Foi o cursor E a Frostbite Então quando eu joguei o FIFA 17 Eu gostei Falei caralho Eu é o melhor FIFA Até agora eu é o melhor FIFA Bom pra caralho Quando você ia jogando Você via Que os mesmos problemas Estavam ali E quando veio o 18 Eu fiquei puto Porque era a mesma coisa Quando eu bati o olho no jogo O pessoal viu Quando eu testei a demo Eu vi a bola passando Por dentro do pé do jogador Eu vi a bola passando Na demo Na demo E teve filho da puta Que veio me xingar Porra cara Isso é só a demo Eles vão consertar É só uma build Caralho O que tá aí É a versão final A EA sempre fala É a versão final Não vai mudar nada Não vai mudar nada Absolutamente nada A demo É a versão final Sem os times completos Só Não muda nada Nada Nunca mudou Desde o 11 Até o 17 18 Nunca mudou Nada É porque a nega é retardada E vai jogar ultimate team O jogo é rápido pra caralho Aí fala A EA mudou tudo A EA lança uma atualização Que fode o jogo Fode ao caralho É a mesma merda É a mesma merda Aí beleza Bom E quando Quando eu fiz esse vídeo É Alguns inscritos Do FIFA Quando o FIFA Ano passado Reclamando Alguns inscritos Falaram assim Porra Baltar Meu vídeo começou A dar uma porrada De visualização Uma porrada Tipo O que esses canais aí Fazem em um dia Abrindo o pack De Pô Abriu o pack Veio o 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 Os anúncios e pagar mais por isso Não sei se é verdade Não sei se é verdade E agora analisando o strike que eu tomei aqui Um strike manual Provavelmente procurou, não foi o algoritmo Do Youtube igual é no caso da Nintendo Eu lembrei de um amigo meu Que ele trabalhava com o CentOS E ele ficava ligando pra Red Hat Pra reclamar de uma porrada de coisa do Red Hat Falando que o CentOS era melhor Ele ficava falando assim Porra aí, os caras da Red Hat devem me odiar Porque eu ligo pra eles todo dia pra reclamar Aí eu pensava comigo assim Porra Eu acho Que os caras da Red Hat não estão nem aí pra você Minha opinião Exatamente A mesma coisa que eu acho Eu acho que a dona da Electronic Arts Tem muito mais do que se preocupar Do que com o canal Do que com o meu canal, o canal Rodrigo Baltar Ou eles estão preocupados com a ascensão do canal que mais cresce no Brasil Não sei Não sei Mas um strike manual Pelo menos eu suponho Que seja Aí aí procurou Quem tinha espalhado o vídeo Foi lá E deu um strike E os outros canais que fizeram isso Não aconteceu nada Tá todo mundo lá com Bola Vasques El Games O outro Vários canais Vários canais Todo mundo lá fazendo as suas visualizações Falando Tá incrível, mano Beleza Foda-se Aí eu fico assim Pensando Porra Então eu não posso mais falar O que eu acho do jogo Se você olha o meu canal O meu canal Eu falo sobre a porra toda Mas se você Sei lá Se você for fazer um garimpo aí Talvez o que eu mais falho É que seja FIFA Talvez o que eu mais falho Seja FIFA E a minha série aí Que eu lancei Do Rodrigo Baltar Humilha inscritos no FIFA Manual Ao vivo Querendo garimpar aí Bons jogadores no FIFA Manual Pra espalhar pelo mundo Porra, foda Achei uma porrada de gente Que joga no Manual Pra jogar comigo O meu problema Já tinha sido resolvido Entendeu O meu problema Não quero ser pro player Porra, tu tem inveja de pro player, cara Pro player, caralho Pega mais mulher que eu Não Então não tem inveja Só tem inveja De quem pega mais mulher que eu Mas agora eu tô namorando Agora eu não posso mais O que eu tenho inveja é só isso Pode ter mais dinheiro Pode ser mais bonito Só tem inveja disso Só Mais nada E... Bom Aí é o seguinte Aí eu fico assim Porra, e caralho Aí eu posto Um outro vídeo do FIFA 18 Ou faço uma live do FIFA 18 Nem sei se posso fazer mais live E... E aí? Aí me dá outro Strike 2 Strike 3 Fora E bloqueia o meu canal E aí? Não sei por quê Queria entender por quê Por quê? Será que eu tinha que ficar Encantando os outros também? Igual Cazaquinha Cazaquinha Do Guardiola Porra Eu tô pertinho Indo de bala E aí? Ditadura da EA É ditadura essa porra Olha o Electronic Arts É ditadura porra Acha que os outros Vai deixar de comprar o jogo Por causa de um canal brasileiro Que tem 35 mil inscritos Isso é isso? O que vocês acham? Sério mesmo? Ou será que alguém Denunciou o vídeo também? Não sei Não sei É cheio de De fã maluco Dessa porra Desse jogo aí E tipo assim E sabe o que eu fico mais puto? Sabe o que eu fico mais puto? Esses caras Não são Mais fãs do jogo Do que eu Não São Não Não São Mas Quem se importa com os fãs? Né? Se importa com a grana Que tá entrando Se importa com o Ultimate Team Se importa com o FIFA Coin Se importa com o YouTuber de sucesso Abriendo pack de jogador lá De figurinha Que vem o Curtuar Porra Vem o Curtuar Veja o que deu Botei o Tirei o Neymar Porra É tão fácil jogar com o Neymar Pega o PSG Que tu vai jogar com o Neymar Porra Caralho Qual é a dificuldade em jogar com o Neymar? Não consigo entender Não consigo entender Aí nego E aí que é o que? Nego retardado Pelé O time do cara Pelé Maradona É Mais quem? Raj Gullit Que tá em todos os times Gullit Gullit É Sei lá Messi Cristiano Ronaldo Neymar Todo mundo com a camisa do Brasil Aí você olha Uma pessoa normal Olha e você fala assim Meu Deus Qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso? Né? Lembra que no FIFA antigamente Tinha um negócio de você montar a cara do jogador Botar a sua cara na cara do jogador? Tinha uma porra dessa Aí aí podia fazer o seguinte Olha a ideia Olha que ideia boa aí aí Bota nego pra fazer a sua própria camisa O seu próprio uniforme Em vez de ficar botando o uniforme dos times que já existem Podia fazer um negocinho lá Importa pro jogo o uniforme O cara joga com o uniforme dele Não seria maneiro? Pô o cara criou o time dele Meu time Baltar FC Criado em 2011 Em 2011 Ainda tá lá no Ultimate Team Aquela porra Pô aí tu vai ver o jogo Pô meu irmão Esse uniforme é o uniforme do Brasil Porra Caralho Queria criar o meu uniforme Será que é muito difícil o EA Fazer uma coisa dessa? Não né? Vocês sabem que não Ia importar pro jogo Aí nego ia botar um monte de sacanagem no uniforme Aí também Fazer o que né? Nego é filho da puta também Então Então pessoal Eu fiquei muito puto com isso Cara Tem um amigo aqui Um inscrito do canal Que tava vendo pra eu ir num evento Testar o FIFA Antes de geral Lá num evento fechado da EA Eita lá Figuras Estrelas Do Youtubers de sucesso Como o Mu Pro Eu falei Porra maneiro cara Maneiro Não sei se ele vai conseguir Ainda Porque tá em cima do evento Eu falei com ele em cima do evento Dia 1º de agosto E... Porra eu perdi Toda vontade de ir Falei Pô vou fazer o que naquela porra lá Fazer o que? Eu ia testar o jogo Eu ia trazer Cara eu testei o FIFA Veja no que deu O Baltar testou o FIFA Veja no que deu Joguei FIFA pela primeira vez Você não vai acreditar No que eu vi 11 jogadores de cada lado E 1 bola Você não vai acreditar No que eu vi Aí eu Eu fiquei E aí o maluco arruma Aí eu falei Pô caralho Perdi toda a vontade Da porra Tava empolgado Falei Cara o maluco arruma Porra vou lá Pô vou testar o FIFA Pô vou falar com o meu primo O primo cara Me apresentou o FIFA Em 1994 1994 A gente joga essa porra Desde 1994 A maioria dos inscritos Do canal aí Tava não devia ser nem nascido A gente joga A gente é fã da porra Do jogo Desde 1994 E quando o jogo Ficou fudido lá A gente caralho Porra não tem como Jogar o jogo fudido Não tem como jogar A gente acha que tem que Se reinventar A gente se reinventou E agora tá novamente aí Fudendo o jogo E a gente continua comprando A gente continua comprando Continua jogando Porque ainda é melhor Do que o Pro Evolution O Pro Evolution Soccer E porque a gente gosta De jogar jogo de futebol Teve um cara Que entrou na live E aí porra Fica reclamando do FIFA Mas leve o 50 e o caralho Eu falei Pô leve o 50 e o caralho É o que eu mais jogo É o que eu mais jogo É o que eu mais jogo Jogo mais FIFA Do que qualquer porra E eu fico puto com o jogo E continuo jogando Porque eu gosto de futebol E não tem nada melhor Do que essa porra Então pessoal Eu fiquei realmente Muito puto Estaria aí Perseguindo o canal Que mais cresce no Brasil E quando eu ia lançar O Battlefield 5 Que é igual ao 3 Será que eu vou poder falar? Ou vou ter que falar Sem mostrar a imagem Vou ter que falar Sem mostrar a imagem Porque eu não sei O que esses puto aí Estão tentando fazer Eu achei uma atitude Totalmente escrota Malu Totalmente escrota Totalmente escrota É Eu acho que todo mundo Que assiste o canal aqui Caralho Consegue perceber Que tudo Tudo que eu falo Tem fundamento Na porra das reclamações Tudo Tudo Não tem nenhuma reclamação minha Que seja alguma coisa solta Tudo Eu jogo essa porra Do FIFA novo Desde 2011 E caralho Parece que as vezes Eu vejo resquício Do código Do FIFA de 97 O cotovelo do jogador O braço do jogador Duro É o mesmo do FIFA 97 Cara O mesmo O mesmo cotovelo Estranho Aí ele tem um sério problema Com o braço dos jogadores Sempre teve Essa porra Aí eu fico Porra Eu não posso falar mais É verdade Não posso falar Vou até que fazer um canal Do Do FIFA Baltar Ficar abrindo Abrindo packs Veja no que deu Vou fazer Vou ficar Vou ganhar um milhão de views Ficar rico Essa porra mesmo Vou lá no desimpedido De fazer embaixadinha Com Quem faz mais embaixadinha Baltar ou Fred Ai caralho Cheio de skill Cheio de skill Na hora de botar a bola Pra rolar Não joga nada Essa é a verdade Cheio de skill Igual o maluco Lá na pelada Porra Caralho Antes de começar a pelada Pô Embaixadinha Bota a bola aqui Caralho Foca O que que o Baltar faz? Nada Bota a bola pra rolar Não joga nada Joga nada Aí o Baltar faz o que? Mete 3 gols Na pelada 3 assistência Foda Foda Baltar é um cara Que usa física As leis da física Pra jogar futebol Pessoal Um grande abraço E Sei lá Vamos ver o que que vai dar Desse strike aí Até a próxima Tchau 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 Tchau